Promoção, eu sou fã da Movelar. A cada 50 reais em compras ou pagamentos, você concorre a uma moto Honda Fan 0km, mais 15 vale-compras, no valor de mil reais. É isso mesmo, são 15 vale-compras, mais uma moto zerinha pra você. Promoção, eu sou fã da Movelar. Válida em todas as lojas da Rede Nordeste Movelar, ou enquanto durar o estoque. Promoção, eu sou fã da Movelar.